Oi, gente, tudo bem? Vídeozinho de dicas, né, mores? Quem não gosta, né? Eu postei lá nos stores, né, no Instagram. Inclusive, se você não me segue lá ainda, me segue pra me dar uma força lá. Porque, olha só, gente, eu tenho 62 mil inscritos aqui e não tenho 62 mil seguidores lá no Instagram. Então, você, por favor, se você não tem Instagram, faça Instagram pra acompanhar a gente, porque eu posto muito nosso dia a dia lá. E eu posto diariamente dicas que, às vezes, eu não consigo trazer aqui pro YouTube, tá? Porque lá a coisa é mais online, vamos dizer assim, né? Então, mas isso eu achei importante, eu juntar todas essas três dicas aqui nesse vídeo. Como fazer o seu filho fazer inalação, a limpeza, né, do narizinho e a escovação, tá? Infelizmente, eu não posso trazer um milagre aqui pra vocês e prometer que vai dar certo. Mas eu vou falar pra vocês como eu fiz com a Laura, como que eu fiz com que ela fizesse isso. E vou trazer aqui as realidades. Eu sou muito franca com vocês sempre, sou muito sincera, né? Eu não coloco uma maternidade aqui fantasiada. Eu coloco sempre uma maternidade real sobre como que funcionam as coisas mesmo. Eu vou dizer pra vocês que nem tudo isso a Laura faz tranquilamente, mas eu vou explicar como que eu procedo e como que eu ajo diante disso. E eu vou tentar te encorajar a fazer isso também. Vamos começar pela limpeza nasal com soro. A Laura faz super tranquilo. Isso é uma coisa que ela faz tranquilamente, sem problema nenhum. E o que que eu posso atribuir a isso? Primeiro, eu comecei a fazer isso quando ela tinha dois meses de idade. Então, ela é acostumada. Então, pra ela, isso deve ser como se alimentar, né? Como se alimentar, como dormir, como tomar água. Porque é uma coisa que acontece todo santo dia. Todo santo dia, no banho, eu faço isso. Uma vez por dia. Quando ela tá meio gripadinha, que ela tá um pouco mais congestionada, eu faço duas vezes. Eu faço nos dois banhos do dia. Ou se ela toma um banho só à noite, eu faço a limpeza nasal. Então, é uma coisa que é rotineiro pra ela. E isso é muito importante. Se você tá com um bebê recém-nascido, se você tá grávida. Ai, Nádia, mas o meu bebê já tá com oito meses. Nunca é tarde pra começar. Como que você vai começar a fazer isso, né? Existem vários vídeos na internet mostrando como que é o procedimento correto. Eu vou tentar colocar algum vídeo aqui que eu possa fazer com a Laura. Ou algum que eu já fiz. Eu até já postei lá no Mães e Mães. Como que se faz corretamente. Mas o que é importante quando você vai fazer esses procedimentos? É você passar tranquilidade pro seu filho. Primeiro, é você não ficar nervosa, né? Então, se acalma. Fala, eu tô fazendo isso pro bem do meu filho. Ele pode sim gritar. Ele pode reclamar. E ele pode chorar. Então, esteja preparada pra isso, tá? É importante você estabilizar a criança. Porque se você fizer o jato e ela ir pra trás, vai espirrar tudo na cara dela. E isso pode ser muito traumático. E falando em trauma, não é porque você vai enfiar um soro dentro do nariz dela. Que você vai traumatizar a criança pra sempre. Então, não fique com isso na sua cabeça, tá? A gente tem que tomar muito cuidado com esse negócio assim. Ah, eu vou traumatizar a criança. Existe uma linha muito tênue entre traumatizar realmente e você deixar de fazer alguma coisa que é necessário com medo de traumatizar. Outra coisa é você trazer intimidade pra criança com os objetos, tá? Porque assim, se você pega uma seringa só pra enfiar o soro no nariz dela, ela vai entender que aquilo é aquela parte chata. Ah, é aquela seringa horrorosa. Aquele monstro seringa. Entendeu? Então, às vezes... Bom, vou começar a fazer isso agora, minha criança é grande já. Então... Mas ao mesmo tempo ela não entende se eu conversar com ela. Então, vamos supor, ela tem uns seis meses, sete meses. Dá a seringa na mão dela pra ela brincar. Vai na banheirinha, puxa a água com a seringa, joga a água com a seringa. Ah, joga nela. Joga em você, joga na mamãe. Ai, que legal, não sei o quê. E tudo, gente. Tudo que você for fazer, se você tá com o bebê recém-nascido, tudo, aprenda a conversar com o seu filho e uma hora ele vai entender sim, é importante pra ele. E até na sua voz ele vai sentir tranquilidade. Filho, agora eu vou trocar a sua fraldinha. A mamãe vai tirar o cocô. Ai, que limpinha que você tá agora. Ai, que cheirosa. Que legal. Então, tudo fala assim com a criança. O sorinho, o que eu fazia desde que ela era pequenininha? Vamos tirar o tatu da casinha? Vamos tirar a tatuzeira? Vamos tirar não sei o quê? Faz um barulhinho animado, um barulhinho entusiasmado, que é alguma coisa legal, como se aquilo fosse alguma coisa muito legal. A Laura sempre tinha curiosidade de pegar essa seringa, depois que ela ficou um pouquinho maior, começou a ficar um pouquinho maior, já queria pegar. Então, eu deixava ela brincar com a seringa, pegar, às vezes ela colocava na boca. Sem problema, gente. Ela não vai morrer se tiver um resto de tatu ali na ponta do negócio, gente. Tatu é proteína, é coisa saudável. Então, não tem problema. Por quê? Ela tem intimidade aqui, não se torna um bicho de papo. Isso aqui não pode. Não, não. Esse não, entendeu? Então, assim, tanto que a seringa foi um brinquedo da Laura por muito tempo. Ela tinha uma seringa que ela brincava e tinha a seringa que a gente fazia limpeza no nariz dela. Então, isso é um segredo. Lembrar de estabilizar a cabeça da criança, né? Mas estabilizar de uma forma suave. Porque nenhuma criança, acho que ninguém nesse mundo, gosta que você segure ela. Por exemplo, não sei se vocês já repararam quando a gente vai dar a vacina na criança, ela começa a chorar a hora que a gente segura ela. Talvez não seja porque ela sabe que ela vai levar uma vacina, é porque ninguém gosta de ser segurado, entendeu? Então, assim, de forma sutil, às vezes você apoia... A Laura é porque ela usa o baby tub, então ela tá sempre bem pra baixo. Eu apoio a cabeça dela na minha perna e seguro o queixinho dela. Então, tudo suavemente. E vá acostumando. Tá, já fiz tudo isso. Não resolveu. Minha criança chora. Continue fazendo. Porque é importante. Eu prefiro mil vezes ter que fazer uma limpeza nasal na Laura do que precisar fazer uma inalação com algum remédio. Que daí ela já chegou a fazer com um plenil, por exemplo. Tem criança que às vezes precisa fazer com birotec ou ela tem alguma pneumonia, alguma coisa pior. Então, é uma coisa realmente necessária, tá? Vamos falar agora de escovar os dentes. Essa é a parte que a Laura não curte muito. Não curte muito, mas ela é acostumada. Então, assim, existe uma diferença muito grande. Porque uma coisa é ela reclamar um pouco, outra coisa é ela passar mal, né? Então, assim, tem muita criança que tem ânsia quando você vai escovar o dente dela. Por quê? Porque você não acostumou a colocar alguma coisa mais profunda na boca dela. Então, por isso que tem muito médico... Vou falar um segredinho aqui pra vocês. Tem muito médico que pede pra você limpar a linguinha, limpar a gengiva da criança com gás quando ela é recém-nascida. Não é por nada. Porque não tem nenhum perigo. Só pra vocês saberem, o leite materno não provoca cárie, tá? Então, se a criança tem dente e ela só mama no peito, ela não vai ter cárie. Porque somente o leite materno não provoca cárie. Embora alguns dentistas queiram dizer que sim, né? Talvez pra vender alguma coisa. Mas não provoca cárie. Mas a questão é você acostumar a criança a enfiar o dedo dentro da boca. Enfiar alguma coisa dentro da boca pra ela não ficar uma criança sensível. Pra qualquer coisa que você colocasse na boca... Isso vai ajudar também na alimentação dela. Porque, né? Colocar uma colherzinha dentro da boca ou colocar um pedacinho de comida um pouquinho maior, a criança fica com aquele gag muito forte, né? Então, você usa a gase. Depois, quando a criança é um pouquinho maior, você pode usar a dedeira. Que é o que eu usava, né? Que é aquele de dedinho de silicone. Isso é até gostoso. Quando tá querendo que nasceu o dentinho da criança, você pode usar pra escovar. Eu dava até pra Laura. Ela enfiava no dedinho e ficava mordendo. Intimidade com o produto. Lembra? A escovação de dente é a mesma coisa. A partir do momento que a Laura teve o primeiro dentinho, eu levei ela no odonto-pediátrico. A doutora Virginia Peixoto é o odonto-pediatra dela. E ela passou a escovação com a escova de dente de criança e pasta de dente, tá? Só vou abrir um parênteses aqui sobre a pasta de dente. Tem uns dentes que são contra, tem outros que são a favor. Não vou entrar no mérito, tá? Eu concordei com ela sobre a quantidade de pasta que eu uso e a quantidade de flor que é usado, né? Pra ela poder escovar o dente. Então, comecei essa escovação. E a Laura, ela não gosta muito. Muitas vezes ela reclama, algumas outras vezes não. E eu escovo o dente dela todas as vezes que precisa da mesma forma, tá? O ideal é você escovar o dente da criança depois de toda a refeição. Mas o que é ideal não é o que normalmente acontece, né? Por quê? É muito difícil você conseguir fazer isso. Nós não fazemos isso, né? Então, eu estabeleci aquela hora que ela iria escovar os dentes duas vezes por dia. Então, uma é no banho que ela faz após o almoço, porque ela não toma café, ela já acorda de almoça. E outra é a noite antes de dormir. Ou após o banho, ou antes de dormir se ela não toma banho à noite, tá? Eu tenho feito isso. No começo, só eu escovava os dentes dela, justamente com medo de traumatizar. Na verdade, é o seguinte. Como, digamos assim, que eu sou a pessoa mais jeitosa pra fazer as coisas, eu quis primeiro ela começar a escovar o dente comigo, pra depois o Leandro começar a escovar o dente dela. Eu não deixo a minha sogra escovar o dente dela. Na verdade, eu nem pedi pra ela escovar, porque a minha sogra é um pouquinho mais, assim, apavorada, vamos dizer. E eu fiquei com medo disso interferir. E como ela fica com a minha sogra no período que ela não escova o dente, ou quando ela dorme na minha sogra é uma noite só, e ninguém vai morrer de ficar uma noite sem escovar o dente, é assim que funciona por enquanto aqui em casa, tá, gente? Então, o que que eu faço? Vamos fazer tchic, tchic, tchic? Ela adora a mão do Bita, então tchic, 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 para lá e para cá. Eu sempre, quando eu escovo meus dentes, eu faço ela ver. Então, às vezes, eu tô no banheiro, ela tá no quarto até algum lugar, eu fico lá escovando dente na frente dela, fazendo tchic, 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 pra ela ver. A mamãe também escova o dente, né? Então, isso com o tempo, ela vai começar a associar mais. Então, é fácil, tchic, 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 abre a boquinha. Primeiro eu passo o fio dental, é um fio dental específico pra criança, vou colocar uma foto aqui. O único lugar que eu passo o fio dental na Laura é nesses dentes aqui de baixo, que são os únicos que são juntos, porque os demais são separados por enquanto, né? Que é normal. Então, eu, cadê o dentinho de baixo? Ela gosta de passar o fio dental, então eu passo o fio, tiro, e ela gosta de brincar. Esse fio é descartável, embora alguns eu reaproveite, eu confesso. Mas eu deixo ela brincar em intimidade com o produto, então ela fica tentando enfiar na boca, passar no dentinho e tal. Beleza, vou escovar o dente. Chic, 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 para... Ah, 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 ah. Aí chega a hora que ela começa a querer trancar a boca. Ela não gosta principalmente da escovação da bochecha e da língua, porque realmente é um pouco incômodo. Então, às vezes ela quer travar a boca. Aí a mamãe só, mais um pouquinho. Ah, se ela tá chorando. Filha, precisa escovar o dentinho de baixo, falta só mais um dentinho. Então, abre a boquinha pra mamãe, ah, abre a boquinha, daí eu faço de conta que eu vou escovar o meu. E assim a gente vai com muita paciência. Hoje ela já é mais acostumada, dificilmente ela chora. Agora ela quer pegar a escova. E antes ela pegava a escova e só ficava brincando com ela. Agora ela fica tipo escovando os dentes com a escova, né? Então foi assim, ok? Ok. Vamos à inalação. Eu acho que esse é o grande vilão de todas as mães, né? É necessário fazer... Primeira coisa, acostumar desde cedo de novo, né? Eu sempre fiz inalação na Laura só com soro. Uma vez eu postei um vídeo nos stories, a Laura era muito pequenininha. E me perguntaram assim, Nadia, o médico passou inalação pra Laura? Tipo, ela tá doente? Não. O que acontece? Aqui em Maringá, às vezes, a gente tem períodos de seca, que nem tá tendo agora, nesse momento. E o tempo fica muito seco. E eu como uma ex-criança muito doente respiratoriamente falando, né? E uma pessoa com uma sensibilidade respiratória muito grande, eu sei o que é um tempo seco faz na vida da pessoa. Então, assim, eu uso o umidificador a rolê aqui em casa, né? Já fica uma dica aí pra vocês. E eu faço inalação somente com soro na Laura, pra umidificar as vias aéreas dela. Então, desde pequena, ela sabe o que é inalação, eu faço inalação nela. Então, quando ela era bem nenenzinha, era bem tranquilo, tal, tal, tal. Mas, já criei o costume. O inalador, pelo menos, o ultrassônico, eu acho que não faz barulho, mas o inalador da Laura é normal. Por quê? Acho que o ultrassônico, se não me engano, não dá pra usar medicação. Então, eu já comprei, desde a época que eu comprei pra eu usar, um que pudesse ir medicação, pra esse caso eu precisasse fazer medicação. Ele vê um barulho horroroso. Parece um monstro ali fazendo barulho. Ninguém gosta disso, nem eu gosto do barulho do inalador. Mas, vamos começar a acostumar as crianças, né? Então, intimidade com o produto. O que eu faço com ela, já de um tempo, assim, que ela tá maiorzinha pra cá? Eu deixo ela brincar com o inalador. Sim, em cima do sofá, ele fora da tomada, ela vira o inalador, ela fica enfiando o dedinho onde é o filtro, ela tenta tirar a tampinha do filtro, eu fico de olho pra ela não colocar na boca. Ela mexe naquele cabo que tem, ou... Dá um de energia, aquele outro, aquela mangueirinha. Dá na mão da criança. Eu faço inalação em mim, isso ajuda, mas você pode fazer de mentirinha em você. Liga o inalador, fica fazendo inalação, sorria. Ai, que legal, tal, tal, tal. Ó, a gente tem que fazer inalação pra sarau dodói, né? Vamos fazer inalação, que legal. Coloca um desenho pra criança assistir. A Laura assiste tela há muito tempo, não tem problema quanto a isso. Então, eu sempre coloco o desenho, pintinho amarelinho, que é o que ela tá amando agora. E coloco inalação. Aí, o pessoal ficou em choque que a Laura faz inalação sozinha. Ela segura o inalador. Vou tentar colocar um vídeo aqui pra vocês. Como que é? Eu conheço a personalidade da minha filha, mas eu acho que 99% das crianças, elas gostam de ter autonomia, né? Muitas vezes elas acabam não sendo crianças tão autônomas, porque a gente tira essa autonomia delas, né? E eu sou uma pessoa que eu quero dar autonomia pra Laura. Então, eu falo assim, segura. Segura a inalação. E ela fica segurando. Ai, segura pra mamãe, tá? Ah, ajuda, porque tudo eu faço isso com ela. Às vezes, eu vou levar ela pra dormir. Aí, eu vou levar a mamadeira, mais a naninha dela, mais um negócio lá pro quarto, pego ela do colo, dou alguma coisa pra segurar. Segura pra mamãe, segura firme, segura, eu falo pra ela. E ela gosta de segurar, ela tá se sentindo importante, ela sente que ela tá participando daquilo. Então, foi assim que eu fiz a Laura fazer a inalação. É assim que ela faz. Às vezes, ela quer soltar, não quer mais segurar. Eu falo, filha, só mais um pouquinho, tá bom? Já tá acabando. Aí, às vezes, eu seguro pra ela, porque às vezes, ela não quer mais segurar. Tô segurando. Aí, não, 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 Laura, por favor, a gente precisa terminar, tá? É importante pra você. E assim, vai fazendo. Gente, eu espero que as minhas dicas sejam úteis, tá? Teve mãe que eu já coloquei as dicas lá no Instagram, já mandaram o direct falando que deu certo. Então, esperem Deus que dê certo aí com vocês, tá? É o que eu posso contribuir. Compartilha esse vídeo, porque ele é de utilidade pública, né? Pra alguém que tá passando por essa situação, ou uma mamãezinha que tá grávida, pra ir já aprendendo essas dicas, tá bom? Deixa o like de vocês, que me ajuda muito, gente. Coloca nos comentários aqui como que funciona aí na casa de vocês, se dá certo ou não, tá bom? E um grande beijo, até a próxima. Não se esqueça que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, tá bom? Tchau, tchau. Vamos limpar o narizinho? Aqui, ó. Muito bem. Cadê o dentinho de baixo? Cadê? Aqui, abre pra mamãe ver, abre. É difícil fazer isso com uma mão só. Vem. Isso. Isso. Abre. Muito bem. Tirou o cacaquinho. Tchau, tchau.